Música Bob, e agora? O que que foi o Waterbob? Maybe the ghost? Que não vai dar pra gente abrir Porque a gente tem pra quebrar Fantasma! Ghost! The key, the key Mas esse ai é o ultimo que ele deu, é a ultima dica que ele deu Mike, e se ele não quiser ir embora com a gente? Ai! Merda! Mike! Cê tá na sua cela? Mike! Eu estava jogando hide and seek com Waterbob I'm sorry, I'm sorry No, please don't do this to me I'm going back to my cell Mike do céu, cê tá maluco Mike! Ajuda Peck, ajuda pô! Ajuda a matar ele Peck Waterbob Opus Meu Deus! Cadê keycard, keycard, keycard O sanduíche Waterbob, let's go Let's go Waterbob, let's go, you gotta be a free man right now Let's go Waterbob Foge, 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 foge Peck Mike Waterbob, let's go Waterbob Let's go Waterbob 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5 Bora, vambora, vambora Waterbob, come Vambora, porra Vai, 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 vai Waterbob, place it You are the only one Mike, keycard aqui Meu Deus! Oh! Isso não é uma saída de emergência Isso não é uma saída de emergência Pega a panela, pega a panela Eu não tenho panela É a picareta Waterbob Was this a trap? Mike, é o fim Maybe, maybe abriu alguma coisa? Não, aqui do lado não E agora? Cadê o outro? Ele desapareceu o outro A porta do feat? A porta da cozinha? Maybe the kitchens? Meu Deus do céu, meu Deus do céu De novo aqui? Tem uma outra saída aqui do lado E se for isso? Outra saída? Hum, agora a gente se ferrou Não desce aqui Não desce aqui Me abandona, Mike Me abandona Obrigado Tá, tô bem Não acredito que eu fiz essa cagada Eu não acredito que eu fiz isso Eu achei que era o caminho Eu sou muito bom Me abandona, Mike Vá sem mim Viva, viva, Mike A porta tá aberta, feio Eu, 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 eu Eu tava muito louco Tem alguma coisa do outro lado? Aqui, aqui, aqui 3, 2, 4, 5 Oh my God Agora é order A senha, digita aí 6, 7 7, 3, 3, 7 Não, peraí Você, não entendi nada 3, 3, 6 Peraí Não, cara Não, que, 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 que isso é? O cara lançou um trava-língua Ah, não Me abandona de novo Rápido, peck Rápido, peck Ah, ah, spawn, Mike Spawn Ah, waterbomb